Algumas informações sobre a nossa viagem para os Estados Unidos recentemente, onde fomos delatar os crimes, as violações contra os direitos humanos que acontecem reiteradamente aqui no Brasil. E levamos documentos, uma fartura de documentos e evidências. Marcelo Manhattan está aqui do meu lado para dizer se eu mentir, ou se eu fizer uma fake news, não é, Manhattan? Não me prenda, por favor. Levamos uma enxurrada de documentos mostrando que o Brasil não é mais uma democracia. Mostramos para jornalistas, jornalistas, para pessoas da direita, do centro e da esquerda. E uma pergunta que foi feita frequentemente é e a imprensa não fala nada sobre isso. O que eles não conseguiam entender depois de ficar comprovado as violações aos direitos humanos, a perseguição política, a instrumentalização do Estado, da máquina estatal, para censurar o povo brasileiro, para colocar na cadeia pessoas inocentes, a pergunta que eles mais faziam é e a imprensa? A imprensa não fala nada. Eu faço uma pergunta para os senhores jornalistas. A Venezuela é uma democracia? Lá tem instituições. Na Venezuela tem Ministério Público, na Venezuela tem Parlamento, e na Venezuela tem uma Suprema Corte. Mas o mundo sabe que a Venezuela é uma ditadura. Sabe por quê? Porque foi um erro que eles cometeram. Um erro que o Hugo Chávez cometeu, que aqui a esquerda foi muito mais esperta. Lá, eles praticamente executaram a imprensa. Aqui, a esquerda cooptou a imprensa. sequestrou a imprensa ideologicamente. Então, a minha resposta para essas pessoas é sim, nós temos a imprensa. Ou pessoas que se dizem da imprensa, mas elas batem palmas para isso. A imprensa bate palmas para o avanço ditatorial do Brasil. Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. A gasolina aumentou. Saiba por que isso é bom, senhora. As pessoas estão morrendo de dengue. Mas saiba por que isso é bom. Que vergonha. Que humilhação. Para terminar e para concluir. Porque realmente é triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa, vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos. Mas nós vamos continuar. Já temos viagem praticamente marcada para o parlamento europeu, em tribunal de Haia. E o mundo saberá, embora a imprensa daqui trabalhe ativamente para esconder, o mundo saberá que o Brasil é uma ditadura, que persegue a oposição, que não respeita direitos humanos, e que a imprensa passa pano. Uma grande parte da imprensa. Há bolsões de sanidade. Há mais uma grande parte da imprensa. Passa pano para isso. Isso é vergonhoso. Lembrando muito bem o senador Girão, que esse inquérito começou quando esse estado ditatorial foi para cima da imprensa. E a direita, a direita fascista foi defender o direito da revista Crosoé de relatar um fato do amigo do amigo do meu pai. Olha que interessante. A direita, ditatorial, fascista, censura, foi quem foi para cima para defender o direito da imprensa de falar o que pensa, de reportar os fatos. E aí hoje eu fiquei sabendo que a Abrage vai entrar contra o STF, sabe por quê? Deputado Manhattan. Porque o STF decidiu que agora a imprensa poderá ser responsabilizada civilmente pelas falas de um entrevistado. E aí eu vejo zumbis ideológicos com crachacinho, crachá da imprensa batendo palma para isso. Então eu vou dizer a diferença entre o Brasil e a Venezuela. A Venezuela, eles executaram a imprensa. No Brasil, ela foi sequestrada ideologicamente. Obrigado. 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 Obrigado.